Quando eu descobri que eu tinha sido aprovada, eu estava em casa. Eu estava na casa de um amigo meu, o nome dele é Gui, ele também passou aqui. Eu estava na minha casa, estava esperando chegar a lista da FUVEST, ali 10 horas da manhã, já estava me preparando. A gente passou a noite inteira em Claro, porque a gente estava ansioso para ver a lista. Já começou a bater forte o coração, assim, quando eu entrei, aí eu já comecei a entrar em pânico, né? Meu Deus do céu, será que meu nome vai estar lá? E aí chegou na hora da lista, o primeiro nome que a gente viu foi ele, aí depois a gente viu o meu. Uma amiga minha me ligou, eu estava dormindo ainda, ela me ligou e falou assim, amiga, você passou, e aí eu não acreditava, assim. Quando eu olhei meu nome na lista, nossa, aí chorei pra caramba, minha mãe estava junto também. E, nossa, foi muito legal, veio a minha família inteira, as minhas tias, e a gente estava lá, todo mundo chorando, porque era inacreditável. Nossa, foi uma emoção do caramba, a gente começou a gritar, a gente não conseguia mais saber onde a gente estava, mas, tipo, perdeu o chão completamente. E foi muito mágico aquele momento. Foi difícil cair a ficha, aí a minha mãe já estava entrando no quarto, meu pai também, minha mãe me pintou e tudo mais. É um sonho, né? Parece que nunca ia acontecer, você passa o ano inteiro estudando, só pensando no dia da matrícula, como é que vai ser, aquele dia maravilhoso. Mas, quando você chegar aqui é completamente diferente, é uma alegria, assim, que realmente não cabe, sabe? Tchau, 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 tchau.